E daí pessoal, belezinha? Brazuca N.O.I. aqui pra você. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo bem legalzinho que seria o que é, na verdade, certas proteínas, o que é o nosso whey proteína. A gente vai estar cobrindo aí um pouco mais sobre as proteínas e aí sobre o nosso whey proteína que é tanto aí usado por várias pessoas. Então vamos lá, sem muito mais blá 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 aqui com você, vamos a partir aí pro nosso show de slides. Vamos lá então? O whey proteína, no caso, a gente vai estar cobrindo os seguintes fatores aí, né? O que é o whey proteína no comércio, certo? Como ele é visto aí no comércio, certo? Aí pra que serve, na verdade, o whey proteína, né? Pra que que é esse tipo de proteína aí? A gente vai estar vendo aqui um tópico muito, muito debatido que seria os tipos e a hora certa pra consumir a sua proteína. Muitos dizem aí hoje que seria no pré-treino, muitos no pós-treino, alguns pela manhã. Então a gente vai estar debatendo bem legalzinho esse pedaço que a gente vai estar debatendo ele em específico. Então, no final você vai poder tirar a conclusão qual seria a proteína, a melhor proteína pra você hoje no mercado, qual seria a melhor proteína pra você comprar aí no caso. Se você quer adquirir, no caso, uma proteína, você vai estar podendo tirar aí as suas conclusões dependendo aí da sua escolha. Então vamos lá, sem muito mais, vamos lá então. Falando sobre o whey proteína, a gente encontrou essa palavra aqui, a lactoalbumina. Mas o que que tem a ver a palavra lactoalbumina com o whey proteína? Então a palavra lact, no caso, veio aí, certo? Ela é do latim. A palavra lact significaria, certo? O leite e a palavra albumina representaria, no caso aí, a nossa proteína, né? Então, eu coloquei aqui, então, o que é o whey proteína. Se um amigo seu um dia chegar pra você, eu tomei muito lactoalbumina, né? E passei mal, você não precisa ir lá no bodybuilder e buscar aí o que que é lactoalbumina, né? A lactoalbumina nada mais é do que o seu whey proteína, né? Então, a gente vai aqui. Onde ele é encontrado? Lógico que ele é encontrado aí no soro do leite, né? Muitas pessoas aí, quando você fala, ó, o que que é o whey proteína? O whey proteína é o soro do leite. E daí? Só isso? Não. Então, ele é muito mais do que isso, né? É um processo todo que a gente vai estar vendo agora. Então, o soro do leite, se você não entende muito bem, é no caso, essa foto do lado direito aí, no caso, seria uma forma grossa de mostrar pra você, seria aí, o soro do leite seria essa forma aí, né? Ah, mas é só isso aí? É isso aí? Mas é... E como ele chega nesse soro do leite? E lá em 1900 e já vai bolinha, você lembra aí, no caso, da sua avó, que fazia aquele queijo lá de Minas, aquele queijo de Minas tão gostoso lá que ela fazia, né? Ela usava, no caso aí, olha aí, ó, certo? Essa coalha, né? A coalha do leite, no caso, seria, no caso, isso aí, seria o soro do leite. Então, a forma fácil, muito mais fácil de você entender o que que é aí o seu whey proteína, seria essa coalha aí do soro, né? Seria, no caso, o soro, que de forma mais grossa de falar, seria aí a coalha do soro do leite, que é certinho isso aí. Então, mas isso aí tem a ver com o meu whey proteína? Tem muito a ver, sim. Essa coalha do soro aí, essa coalha ou esse soro do leite, vamos dizer assim, o soro do leite aí, ele é rico, no caso, nesse formato, em lactose, né? A lactose, aí, pra você que não sabe, é açúcar, né? Ele é rico em açúcar e, lógico, colesterol. Então, o seu whey proteína, no caso, ele é excelente, ele é uma das melhores fontes de proteína que existe hoje, né? Muito melhor do que o ovo e do que a albumina. Mas, ele tem que passar num processo, né? Pra ele ser filtrado, no caso, então, o seu whey proteína, no caso, que existe no mercado hoje, ele passa por um processo pra separar a lactose, no caso, pra separar os aminoácidos, pra separar aí, no caso, o colesterol. E daí vem o seu whey proteína em diferentes formatos, no caso isolado, no caso aí ele vem, ele pode vir aí com mais açúcar, com menos carboidrato. Isso tudo são feitos aí na forma, quando ele for filtrado, no caso. Então, quando esse soro vai ser filtrado, é aí que vai sair o seu whey proteína e o seu tipo de whey proteína, né? Então, mas no mercado, como é? Então, ele existe no mercado hoje diferentes tipos. Ele tem aí o concentrado do soro, né? Ele tem aí a caseína, a gente tem também aí isolado do soro do leite, proteína hidrolisada, proteína de soja, que poucos conhecem, certo? E ele é vendido de diferentes formas. Que forma que ele é vendido hoje no mercado? Ele é vendido aí em forma líquida, em forma de shake, no caso, quando você sai da sua academia, no caso. Ele é vendido aí, no caso, lógico, em forma de shakes, em forma de batidos, se a gente pode dizer assim também. Em fórmula, lógico, a gente conhece aquele pó, né? Em forma de comida também, hoje, em muitos aí, você pode buscar. Existem pudins, existem diferentes, hoje, diferentes formatos agora aí, certo? Do nosso whey proteína, não só em pó, na forma sólida, né? Lógico, em forma sólida, mas, no caso, seria um pudim ou algo mais, certo? Então, vamos lá. Para que serve o whey proteína, né? Alguns fatores aí que vem aí, no caso, seria impulsionar aí o seu nível de força. Você está engenhando aquela proteína, ele vai ajudar muito na sua força aí, certo? Aumentar o ganho de massa muscular, lógico, você vai estar engenhando a proteína, ele vai dar mais massa muscular, certo? Prevenir o catabolismo. A maioria do pessoal, hoje, compra o whey proteína, se você não toma ainda o whey proteína, mas esse aí é um fator muito grande, que logo após um treino, você vai estar ingerindo aí, no caso, a proteína em forma rápida. Seria aí, no caso, para prevenir o catabolismo, para você não perder aí os seus músculos, no caso, né? Então, a gente está aqui também, ele é em concentração, como eu falei lá no primeiro slide, ele é rico, no caso, de aminoácidos, né? Da cadeia ramificada, do caso, do BCAA. Eu já falei do BCAA, se você não viu o vídeo, clica aqui do lado esquerdo, onde apareceu essa foto, e aí veja lá o vídeo do BCAA, você vai estar podendo ter uma ideia também do que é o BCAA, certo? E aí, ricos em vitaminas, a gente tem aqui a vitamina C, vitamina B1, B2, entre outros aí. No caso, ele é rico em vitamina também, né? Como eu falei, para evitar o catabolismo, ele também é uma proteína de absorção rápida, né? Absorção rápida, que você pode ingerir, no caso, depois de um treino, no caso, de uma alimentação, diferentes tipos, aí você vai estar podendo ingerir, no caso, o seu whey proteína, certo? Entre outros, eu podia estar aqui mencionando fatores para você o dia inteiro, né? Mas é excelente aí, uma proteína aí, excelente hoje no mercado, né? Quem deve usar esse tipo de proteína, né? Qual é o tipo de pessoa que deve usar aí o whey proteína, né? Eu coloquei aqui, certo? Aqui, para qualquer pessoa, seja ele um atleta ou não. Muita gente vai discordar disso, eu sei. Se você não é um atleta, no caso, se você não faz nenhum tipo de musculação, nenhum tipo de esporte, no caso, você poderia estar ingerindo esse whey proteína aí em forma de alimentos, né? No caso, num shake da tarde, no caso, você poderia estar ingerindo um tipo de proteína aí, junto com o seu carboidrato, ingerindo a sua dieta. Lógico, não existe nenhum problema. Você pode também estar fazendo uma alimentação aí, ingerindo um outro tipo de produto, no caso, eu tenho receitas aí no canal. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, consulte o canal aí, veja aí. Eu tenho alimentos feitos com whey proteína que você pode estar ingerindo aí também durante o dia. Então, quer dizer, não é só para aquela pessoa que é um atleta. Então, você tem que pensar de várias formas quando você for ingerir o seu whey proteína, certo? Então, os tipos. A gente vai ver os tipos aqui, mas antes de a gente ver os tipos, a gente vai ver a hora certa de ingerir esse whey proteína, certo? Qual seria a hora certa de ingerir? Eu coloquei aqui antes dos treinos, né? Depois dos treinos também é certo você ingerir. Antes e depois, muita gente fala, certo? Aqui em jejum, pela parte da manhã, na hora que você acorda, agora o pessoal está começando a mudar, certo? Na hora que você acorda, bem pela manhã, você precisa dessa proteína rápida porque você dormiu toda a noite, né? Você está precisando daquela proteína. Em vez de você ingerir o seu alimento, você pode estar ingerindo aí, no caso, lógico, a sua proteína. Não há problema nenhum, certo? Pela noite. Por que não pela noite antes de você dormir? Já que você vai entrar naquele período de repouso, você pode estar tomando aí também o seu whey proteína antes de você ir para a cama. Não há problema nenhum também. É bem recomendado também, certo? Como eu falei lá no outro slide, como refeição. Como refeição durante o dia. Muita gente não tem tempo de fazer uma refeição. Você vai estar podendo ingerir também como forte de alimento. Lógico, você pode estar ingerindo junto com outros alimentos, numa receita, ou simplesmente um shake aí, na parte da tarde, você pode estar tomando também, certo? Os profissionais hoje aí, muitos profissionais indicam você tomar aí o seu whey proteína junto com outro tipo aí de suplemento, né? Você pode estar ingerindo somente o whey proteína, mas muitos profissionais aí, eles recomendam você ingerir com outro tipo de alimentos, outro tipo de suplementos. No caso, seria aí quais deles? Seria a glutamina, o BCAA, o malto, a dextrose, a albumina, a creatina, certo? Poderia estar ingerindo também algum produto que você usaria antes do treino. Quer dizer, existem aí inúmeros, inúmeros, inúmeros de suplementos que você poderia estar misturando o seu whey proteína. Não há problema nenhum você misturar o seu whey com algum outro tipo de suplemento, certo? Geralmente, os profissionais da área aí de musculação, no caso, recomendam isso aí, dependendo do seu gol, dependendo do que você está aí querendo obter, né? Então, vamos lá? Finalmente, chegamos aqui nos tipos de proteína. Então, o concentrado whey, né? O whey concentrado, no caso. Que tipo de whey é esse, certo? Ele é o whey aí, certo? É a proteína mais encontrada no mercado aí. É a proteína também mais barata no mercado, entendeu? Não quer dizer também que seja uma proteína má. É uma proteína excelente, é uma proteína ótima, no caso, que vende, mas é uma proteína mais barata. Você pode estar usando ela aí, seja você praticante ou não, de musculação, certo? E ela é aquela proteína que é também composta aí com bastante, muitos BCAA, muitas outras glutaminas, entre outros aí, às vezes já vem até dentro do seu whey proteína, às vezes já vem adentro. Mas para saber disso, a gente vai estar identificando dois tipos aqui. Eu coloquei aqui dois tipos, no caso, lá no caso da esquerda, eu sei que ele vem já com o BCAA e a glutamina, né? Mas você sempre tem que aí estar buscando o rótulo. Por quê? Porque no rótulo vai estar especificado o que tem exato dentro do seu whey proteína. Se você só ler, só ver assim, ah, eu já sei que esse aqui é o whey proteína concentrado, você não vai saber. Talvez você saiba pelo preço, porque às vezes o preço dele, ele é mais acessível, ele é mais barato, no caso. Uma proteína rápida, certo? A de absorção rápida, pode ser usada aí no pós-treino, como eu falei para você, numa refeição no período da tarde, uma refeição aí se você quiser, certo? No pós-treino e no pré-treino, antes do seu treino, você também pode estar aí ingerindo, no caso, seria a whey proteína concentrada, né? Vamos lá, mais um, seria esse aqui, a caseína. Então, o que é, no caso, a caseína? A caseína aí, ele é um excelente whey proteína, na verdade. Esse whey proteína aí, ele é de absorção lenta, né? No caso, você aí que dorme, no caso, lógico, você aí que reposa durante a noite e toma a sua proteína, você estaria ingerindo, no caso, a caseína. Por que não ingerir um outro tipo de proteína? Porque esse aqui é um processo lento, você não quer uma proteína que seja totalmente aí quebrada em uma hora, duas horas. Você quer que seu organismo quebre ela em forma lenta, né? Então, seria, no caso, a caseína é excelente, no caso, para ser consumida, no caso, durante a noite, certo? Identificando, ele já vem no rótulo lá, caseína, no caso, as duas aqui, eu coloquei, certo? Como sempre, você tem que buscar no rótulo, está escrito lá no rótulo, que seria a caseína, né? E eu coloquei aqui para ser usada, no caso, ela é de forma lenta. E tem refeições, por que não? Na parte da tarde, no caso, do almoço, você poderia aí estar fazendo um shake ou uma refeição, no caso, com a caseína, que seria aí, ela vai demorar um pouco para ser quebrada no seu estômago, ela vai ser no seu corpo, no caso, então, e daria aí você tempo para você fazer outra refeição, no caso, se você estaria fazendo uma dieta, ela pode ser também usada aí no período da noite, como eu falei. Certo? A caseína, excelente aí, bem usada no período da noite, certo? Outra aqui, seria o isolado. O isolado é excelente também, eu uso agora, nesse momento, eu estou usando um whey proteína isolado, que seria uma proteína aí, certo, mais limpa, né? Uma proteína aí também um pouco mais cara, né? Porque ela tem menos, aí, é lógico, ela é mais, foi muito mais processada, é uma proteína mais pura, no caso, mas ela tem menos carboidrato, né? Ela pode ser usada também no pré-treino, no pós-treino, ela deu absorção rápida também, no pós-treino, certo? Coloquei duas aqui, no caso, que você pode estar aí vendo, existe diferentes marcas, né? Como sempre, aí, consulta o seu label, tá escrito lá, certo? A isolada, no caso, né? E coloquei aqui, ela de forma rápida, pode também estar sendo usada aí como refeição, por que não? Na parte da tarde aí, ou mesmo na parte da manhã, ela pode estar sendo usada aí como refeição também, certo? A proteína hidrolisada, né? Então, a hidrolisada, hoje, no mercado, é uma das mais ricas, né? É uma das mais caras, também, da hidrolisada, certo? Ela é uma excelente proteína, é um processo mais, é um processo, foi um processo mais puro, vamos dizer assim, do nosso soro do leite. Ela é excelente, né? Não tem aí comentários aí sobre a hidrolisada, acho que é uma das melhores que existe hoje aí no mercado, ela também tem uma taxa de absorção mais elevada, então, quer dizer que o seu organismo consome ela muito mais fácil, entendeu? Ela é excelente, no caso, eu já tomei uma, uma vez só, mas ela é bem cara, no caso, o pote do lado direito lá, como você está vendo lá, e no caso, seria uma hidrolisada, bem fácil de você reconhecer. Ela é bem famosa também no mercado, mas, como eu disse aí para você, ela é bem mais cara, né? Então, para você ver, você sempre tem que consultar aí, no caso, o seu rótulo aí, como sempre, é sempre bom você estar consultando aí o rótulo, certo? Proteína de forma rápida, pré-treino, pós-treino, também pode estar sendo usada aí, no caso, na parte da manhã, por que não? Antes do, quando você acorda, ou até mesmo na refeição na parte da tarde, certo? Então, proteína da soja, Proteína da soja também, muito boa, no caso, se você é vegetariano, não quer ingerir nenhum outro tipo de proteína, você vai estar podendo ingerir aqui, no caso, a proteína da soja. Também ela vem aí, com a nossa glutamina, certo? Rica também em BCAA, certo? Excelente proteína. No caso, se você ter aí um vegetariano, proteína da soja seria para você, certo? A proteína da soja, quando eu estava pesquisando, ela é uma das poucas que tem aqui, né, certo? A produção da tiroide, vem junto, no caso, da proteína da soja, ela estimula, no caso, esse tipo de hormônio, que é da tiroide, que ajuda, no caso, a acelerar o seu metabolismo, e ajuda na perda de gordura, né? Aqui, algumas para você identificar, existe duas aí que eu achei, existe, lógico, muito mais, lógico, consulte o seu labor, para você ter ciente aí de qual que você vai estar ingerindo, se é mesmo isso aí que você vai estar comprando, certo? Aí, uma proteína rápida, pós-treino, no pré-treino, por que não, numa refeição, pode ser até mesmo pela manhã, ou quem sabe, até pelo período da tarde, aí, se você preferir, certo? Então, existe também outra, essa aqui é bem famosa também, é, no caso, seria a albumina do ovo, no caso, seria aquele, não seria a clara do ovo, mas seria em pó, a do lado esquerdo, que você está vendo lá, está escrito lá, 100% egg whites, que seria 100% a clara do ovo, mas não seria em forma líquida, no caso, seria em forma, lógico, em forma de, em pó, né, como eu falei para você, é uma proteína aí, de forma rápida, você pode estar ingerindo aí, também, no pré-treino, como refeições, no pós-treino, e, como sempre, consulte o seu labor, para estar ciente que você está comprando, no caso, a proteína correta, né? Excelente proteína, muita gente usa esse tipo de proteína aí, certo? E aqui, a proteína do leite, né? Eu coloquei essa aqui, só para tirar dúvida, a proteína do leite, aí você sabe muito bem, né, qual que é esse leite convencional, que ele vende no mercado, esse leite, no caso, a gente não estaria usando ele aí, no caso, para você usar, nem no pós-treino, nem no pré-treino, nem nada disso, você pode consumir ele durante o dia, você pode consumir ele durante a tarde, o que seja a hora, sempre é muito bom você consultar o leibo, né, porque existe diferente, acredite ou não, se você toma leite, você sabe, existe leite de diferentes taxas, de lactose, no caso, seria de gordura, né, existe muitos com muita gordura, 12%, eu já vi já, existe aquele lá que é 1%, somente, até aqueles que é 0%, né, existe diferentes tipos de leite, é sempre bom você estar consultando o tipo de leite que você está ingerindo aí, é muito, muito importante, hein? coloquei aqui, só para que você tenha uma ideia, certo? Então, concluindo tudo isso aí que a gente falou, na minha opinião aqui, se você está começando hoje, certo, eu coloquei algumas informações aqui, eu ficaria com aquela proteína mais básica, com aquela proteína que é mais barata, no caso, por quê? Porque aquela proteína, como você estaria começando a tomar whey proteína, você não sabe ainda como o seu corpo vai reagir, você, no caso, não saberia aí, no caso, se essa proteína é uma proteína excelente para você, então, você fica a proteína, geralmente, tome a proteína aí, um pouco mais tempo, antes de investir muito dinheiro, certo, e comprando uma proteína muito mais cara, por que não investir aí numa proteína só, tentar comprar uns dois potes desta proteína, então, aí sim, tirar suas conclusões, tirar suas medidas, e veja, não, essa proteína foi excelente, adorei essa proteína, eu vou continuar usando, eu vou dizer para você, no caso, no meu caso aqui, eu estou usando agora a proteína isolada, certo, eu tenho um pote bem grande da isolada, e eu estou tomando ele, e eu, quando acabar esse pote, eu vou comprar mais um pote da isolada, não porque eu gostei dela, nem nada, simplesmente para ver mesmo se essa proteína é excelente, eu tomava uma outra antes, e agora estou tomando a isolada, por quê? Porque eu gostei, e está fazendo efeito, como eu não estou exercitando tanto, eu optei por uma proteína, certo, com menos carboidrato, né, como eu machuquei minha mão, no caso, então, o quê? Não vou estar ingerindo a mesma quantidade de gordura, a mesma quantidade de carboidratos, então, eu peguei uma proteína que tenha menos carboidrato, então, é o meu gosto, no caso, é o que eu peguei agora, você pode estar ingerindo outro tipo também de proteína, não existe problema, existe aí, é simplesmente o fato de você saber, o que você vai estar comprando, e qual que é o gol, no caso, você quer ganhar massa, no caso, você vai estar escolhendo um tipo de proteína, se você quer, no caso, fazer um curry, você está ingerindo outro tipo de proteína, não precisa ser, lógico, específico, e aí, tem as mais baratas, no caso, são as mais acessíveis para o pessoal, mas sempre aí, esteja com a mesma proteína, que é sempre aquela marca que você gosta, sempre esteja usando essa aí, que você se adapta a ela aí, é bem mais fácil de você saber os resultados, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado, aí eu vou deixar aí alguns vídeos, aqui eu fiz, sobre aí, sobre as proteínas, você pode estar vendo também, se você não viu, tem também o vídeo do BCAA, você pode estar clicando e ver aí, certo? É isso aí, se você gostou do vídeo, muito obrigado, clique aí, certo? Está aqui em cima, aqui do lado, no joinha, se você gostou também aí, se inscreva no canal, que tem muito mais vídeos para vocês, até mais!